Vamos com a Natália Mendonça, que é ao vivo no Balanço Geral. A Natália acompanha o caso de um homem que foi preso, suspeito de armazenar agrotóxicos furtados. A Natália tem os detalhes desse caso. Natália, conta aí pra gente. Boa tarde. Olá, Ares. Já fiz uma primeira entrada aqui da Delegacia que investiga e combate crimes rurais. Continua aqui. Agora eu vou conversar com o delegado Arthur Fleury. Delegado, quando é que começou essa investigação até que vocês chegassem a esse homem preso ontem? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Loares. Bom, desde que eu cheguei aqui como titular da Delegacia de Crimes Rurais, um ano e meio, a gente vem combatendo, principalmente, Loares sabe disso, a gente está sempre falando sobre a questão de defensivos agrícolas. É uma questão de saúde defensiva agrícola, principalmente os falsificados, que vai à mesa do consumidor final, nossa mesa, faz mal à saúde, leva até à morte. Então, a gente vem combatendo isso com bastante força. E, além disso, a gente advém de muitos furtos na região das regiões produtoras de Goiás, grandes regiões produtoras, furtos acontecendo em grande quantidade. E pequenas quantidades de defensivos agrícolas são grandes prejuízos para os produtores. O ano passado, teve um furto na região de Palmeiras de Goiás, e aproximadamente 200 mil reais de prejuízo para o produtor, começamos a investigar. E vimos que nas fazendas próximas e nas cidades próximas eram os mesmos modos operantes. E começamos essa investigação, chegamos à autoria e perdemos cinco pessoas dessa associação criminosa, esse ano já. E continuamos a investigação, prendemos mais quatro pessoas na segunda fase dessa operação PES-SIDE, totalizando nove pessoas. Interessante, Loares, depois dessas prisões, o estado de Goiás não teve mais furto de defensivo agrílico desde abril do corrente ano. Aí, a delegacia de crimes rurais, peraí, não tem mais furto? Venderam para alguém, né? Claro que não recuperamos todos esses defensivos. E aí, fomos à cidade de Uberlândia, nessa semana, e prendemos o receptador, o grande receptador dessa turma aí, lá na cidade de Uberlândia, né? Chegamos à casa dele, deve ter as imagens aí, onde também tinha uma grande quantidade de defensivos agrícolas. Mais de 300 litros lá na casa desse receptador, né? Comprovando que esses produtos eram remetidos para outros estados, da federação. É importante frisar, né, que depois chegamos aqui, depois que a Polícia Civil começou a combater, principalmente a questão do lavar de dinheiro, desses grupos criminosos e as prisões efetuadas, né? Demos paz ao campo, principalmente nessa questão de defensivo agrícola, que realmente agora o produtor está com essa paz, até porque, como disse, desde abril, nenhum furto de estrada na zona rural de defensivo agrícola. Interessante isso que você disse. Não há registros, mas é aí que a polícia se preocupa também de ter que investigar outras vertentes. Não está tendo furto, então estão fazendo outra coisa errada. Aqui no HHC de Crimes Rurais, a gente investiga, é muito interessante, porque são vários fatores, vários crimes. Quando a gente pensa em crimes rurais, você pensa aquele crime de furto, de gado, infinito. Então, a gente investiga desde o defensivo, que a gente chega até, por exemplo, a um avião usado pelas facções criminosas, como foi aquele avião que a gente apreendeu de 10 milhões de reais. Então, eles vão para lavar dinheiro, narcotráfico. Então, o crime organizado não para. Eles migram para os crimes que são de mais fácil acesso. O defensivo agrícola rende muito dinheiro. Então, a gente atua em todas as áreas, desde maquinários, defensivos agrícolas, furto de gado, tudo que envolve repercussão na zona rural. A delegacia atua. Aí você pensa, nossa, acabou o furto defensivo, está tranquilo. Não está, porque eles não param. Eles vêm de outros estados da federação. A Polícia Civil, esse ano, não só a delegacia toda, a Polícia Civil do Estado de Goiás já cumpriu mais de 500 mandados de prisão fora do Estado de Goiás, Oluares. Hoje, a Polícia Civil está cumprindo mandagem de prisão fora do Estado. A gente não fica aqui em Goiás esperando o bandido. A gente vai atrás dos bandidos. Então, a nossa Polícia Civil hoje atua no Brasil todo, porque hoje o crime mudou. Hoje, o crime mudou. É uma nova realidade. A questão tecnológica, a questão dos golpes. Na zona rural também há esses golpes que a gente sofre bastante. A gente tem essas investigações também, que são feitas de vários estados. Então, a gente tem que rodar o mundo, rodar o Brasil todo, sempre combatendo. O que são crimes também bastante sazonais, épocas que roubam e furtam mais defensivos, outras não. Então, a gente vai atuando conforme a demanda. Excelente. Obrigada, viu, delegado, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho também. Oluares. Obrigado, obrigado, Natália. Tão grave quanto esse crime organizado e as facções criminosas que estão por trás de contrabando, tráfico de drogas, defensivos agrícolas e outras coisas aí. É o dinheiro que é legalizado e, às vezes, estão aí por trás de negócios como a polícia já pegou, inclusive de aviões, de uma facção criminosa avaliada em 10 milhões de reais. Obrigado, viu, Natália. Obrigado pela informação. Obrigado, Natália.